Salve, nação rubro-negra! É hora de juntar a galera aqui no Redação Ninho do Urubu, seu lugar sagrado para tudo que rola sobre o nosso mengão. Hoje temos notícias quentes sobre possíveis reforços e as jogadas de mestre no mercado da bola que vão fazer seu coração bater mais forte. Mas antes de mergulharmos nessas informações bombásticas, se você é novo na nossa família, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e deixa aquele like para fortalecer nossa paixão rubro-negra. Agora, sem mais enrolação, vamos às novidades do Mengão. Venda de Hugo Souza. Flamengo analisa cenário do goleiro. A diretoria do Flamengo tem estado a mil por hora nos bastidores, se movendo para trazer novos reforços, enquanto também busca se livrar de atletas que não estão mais nos planos do clube. Com um calendário apertado e grandes expectativas para a temporada, o time precisa de um elenco forte e competitivo. Com a perda de jogadores importantes nos últimos meses, o Flamengo foi forçado a agir rapidamente no mercado. A prioridade não foi apenas a contratação de novos talentos, mas também a reorganização do elenco. A gestão rubro-negra se viu em uma posição em que era necessário abrir mão de alguns atletas que não estavam na visão da comissão técnica liderada por Tite. Essa reestruturação envolveu uma análise cuidadosa do desempenho e do potencial de cada jogador. Um dos nomes que acabou saindo foi Hugo Souza, que agora brilha como titular do Corinthians. O goleiro, que foi emprestado ao time paulista após uma passagem pelo futebol português, rapidamente se firmou na posição e conquistou o coração da torcida rival. Seu desempenho tem sido notável e sua presença na meta do Corinthians tem garantido segurança e confiança à equipe. A torcida do Flamengo comenta que a diretoria estipulou um valor relativamente baixo para a qualidade que Hugo oferece. O Corinthians, por sua vez, já está em negociações avançadas para efetuar a contratação antes mesmo do término do seu contrato de empréstimo, o que mostra o quanto o goleiro se destacou em seu novo clube. Apesar de alguns questionamentos em relação à negociação, a diretoria rubro-negra acredita que a venda é um bom negócio. O clima não estava favorável para Hugo dentro do clube e a decisão de deixá-lo seguir em frente parece ser a melhor escolha para todas as partes envolvidas. A gestão rubro-negra entende que é importante dar espaço para que jogadores como Hugo possam brilhar em outros times, além de garantir uma recuperação financeira ao Flamengo. À medida que o Flamengo se prepara para novas oportunidades no mercado, os torcedores acompanham de perto as movimentações cá, torcendo para que a próxima fase traga reforços que ajudem a equipe a voltar ao caminho das vitórias. A saída de Hugo pode abrir portas para novos nomes e estratégias, enquanto a nação se mantém esperançosa em relação ao futuro do clube. E aí, nação, se liguem na próxima bomba que vem por aí. Fique com a gente e mostre seu amor pelo Flamengo. Flamengo enfrenta desafio e busca reviravolta contra o Penharol. Nesta quinta-feira, 26 de setembro, o Flamengo entra em campo com um objetivo claro, conquistar a vaga nas semifinais da Copa Libertadores, enfrentando o Penharol no estádio Campeão del Siglo. O time rubro-negro terá a difícil tarefa de reverter a derrota de 1 a 0 sofrida no primeiro jogo, no Maracanã, e precisa encarar o forte desempenho do adversário em casa. O Penharol, em 2024, disputou 20 partidas em seu estádio e sofreu apenas uma derrota, na semifinal da Copa do Uruguai, quando foi superado pelo Torque por 3 a 1. O desempenho em casa é simplesmente arrasador. 15 vitórias e 4 empates, resultando impressionantes 82% de aproveitamento. Com uma média de dois gols marcados por jogo, a equipe uruguaia balançou as redes 42 vezes e sofreu apenas 8 gols. Para seguir na competição, o Flamengo precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Se conseguir uma vitória por um gol, a decisão vai para os pênaltis. A ausência de Pedro, o artilheiro da equipe nesta temporada, é uma preocupação a mais para o técnico Tite. Em 2024, o Flamengo conquistou apenas uma vitória por 2 gols de diferença sem o atacante em campo, no dia 31 de janeiro, quando venceu o Sampaio Correa por 2 a 0 no Campeonato Carioca. No total, foram 11 jogos sem Pedro, com 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Já com ele em campo, o Flamengo disputou 43 partidas, marcando 30 gols e registrando 8 assistências, reforçando sua importância na equipe. Na Libertadores, o Penharol tem um histórico imbatível em casa. Em 4 jogos no Campeão del Siglo, foram 4 vitórias, 13 gols marcados e apenas 1 sofrido. Assim, o Flamengo enfrenta um desafio e tanto. Precisa quebrar essa invencibilidade e superar a sólida defesa dos uruguaios, além de lidar com o ambiente hostil da torcida local. No primeiro duelo no Maracanã, o Flamengo mostrou superioridade em muitos momentos, mas não conseguiu evitar a derrota. Agora em Montevideo, a equipe carioca precisa mostrar sua força e vencer por 2 gols para garantir a classificação e manter vivo o sonho do título na Libertadores. É hora de fazer história. Agora é a sua vez, torcedor. Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece do like. Vamos falar da última notícia que vai abalar as estruturas do mercado. Flamengo pode mirar na contratação de Romelu Lukaku Em uma reviravolta que pode mexer com o mercado da bola, o Flamengo estaria avaliando a possibilidade de trazer Romelu Lukaku para suas fileiras. O atacante belga, atualmente defendendo o Napoli, se destaca como um dos nomes mais cobiçados do futebol europeu. Com um currículo impressionante e uma bagagem de experiência em times de peso, Lukaku poderia ser o reforço que a torcida rubro-negra tanto espera para a temporada de 2025. Segundo informações de fontes próximas ao clube, o Flamengo deve parar uma proposta robusta de 30 milhões de euros, equivalente a cerca de 180 milhões de reais. Essa quantia expressiva mostra a seriedade da investida, já que o clube carioca busca um centroavante que possa fazer a diferença em momentos decisivos. Romelu, com sua habilidade e faro de gol, poderia se encaixar perfeitamente no esquema tático da equipe, elevando ainda mais o nível do elenco. Nos últimos anos, Lukaku tem mostrado sua qualidade em campo. Com 21 gols e 4 assistências na última temporada defendendo a Roma, ele se consolidou como um dos artilheiros da Serie A. Antes disso, na Internacional, o belga já havia deixado sua marca com 14 gols e 7 assistências. Essas estatísticas são um testemunho do potencial do jogador, que pode agregar muito ao ataque do Flamengo, que busca maior efetividade em suas finalizações. O interesse do Flamengo por Lukaku não é à toa. A busca por um jogador com suas características pode ser crucial para alcançar os objetivos do clube nos campeonatos nacionais e internacionais. Embora ainda não haja confirmações oficiais sobre essa negociação, a torcida já começa a sonhar com a possibilidade de ver o craque rubro-negro em campo, fazendo o que sabe de melhor, marcar gols. E você, torcedor rubro-negro, o que acha dessa possibilidade? Romelu Lukaku seria um grande reforço para o Flamengo. A expectativa é alta, e os próximos dias podem trazer novidades sobre essa negociação que já está agitando o coração da nação rubro-negra. Fique ligado! E assim, encerramos mais um episódio do Redação Ninho do Urubu, trazendo tudo o que é notícia do nosso Mengão. Fiquem ligados, porque sempre tem surpresa flamenguista na área. Se você sentiu a emoção subir, compartilha com a galera e nos acompanha nas redes sociais. Se você é um torcedor de coração, não dá mole. Se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe. Até a próxima, nação rubro-negra, e como sempre, vai Flamengo! Aqui é a Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão.